Eu espero que nas eleições de 1926 a gente consiga ter alguma opção que não seja nem do lado bolsonarista, nem do lado do PT. Porque eu acho tanto o PT quanto os bolsonaristas o fim da picada. O PT esteve no poder durante muitos anos. O estado da Bahia, que é um estado que eu conheço muito, o PT está no poder há muito tempo. Jequié, que é uma cidade que eu morei, se transformou em uma das cidades mais violentas do país. Portanto, o PT está fazendo um trabalho muito aquém do satisfatório no estado da Bahia há 16 anos. Portanto, eu não acho o PT solução para coisa nenhuma. Assim como o bolsonarismo não é. Por isso que eu lhe digo, o que eu acho do nosso Brasil? A minha expectativa é que até 1926 a gente consiga produzir opções políticas que não sejam nem do PT, nem do bolsonarismo. É isso que eu espero do Brasil. E aí E aí